Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e estou trazendo para vocês mais um vídeo diferente como sempre E é o seguinte, já deixa muito like aí que esse vídeo vai ser muito épico Eu estou em um mapa aqui que é feito, que alguém fez tipo para o West666 Pra quem não sabe, é uma lenda muito sinistra aí de que esse West666 é satânico e tal e tal e tal E é isso cara, pesquisa aí que eu nunca falei dessa história, eu nem sei muito bem da história também Então ó, não se esqueça cara, inscreva-se no canal, vamos chegar a 30k, beleza? E vamos que vamos Olha só, aqui eu estou vestido como West aqui, ele está por ali mano, ele está por ali Eu coloquei esse hack aqui do destruir mapa, essas coisas assim ó, pra ver se eu consigo parar ele Se eu não conseguir parar, eu vou ter que pegar outro hack Só que é o seguinte pessoal, se tiver um pouco de lag aí, eu vou estar vendo já já se está bastante aí pra eu poder estar continuando Porque senão eu vou ter que entrar em outro gravador, que esse gravador aqui é um pouco ruim Mas vamos que vamos, olha só, vamos procurar ele que ele já veio ali cara, estou muito assustado, dá muito medo dele cara Você não faz ideia Eu acho que se eu atravessar a parede, se eu quebrar isso aqui e atravessar, eu acho que ele não poderá me pegar Deixa eu deixar isso aqui de reserva aí pra eu correr Olha só, qualquer coisa eu entro aqui dentro e destruo ele Vou hackear o Ghast666, beleza? Vamos hackear ele aí Vamos procurar ele primeiro, vamos quebrar aqui ó, também pra nós poder estar entrando E vamos ver cara, vou hackear ele Olha só o bichinho lá do, o bichinho lá do, do jailbreak aqui ó Toma aqui ó, toma a cabecinha dele Já acho que eu consigo pegar o Ghast, vamos ver se ele está vindo aí Vamos ver se ele é tão perigoso assim Meu irmão que mostrou esse mapa aqui, cara, se você gosta aí, eu vou trazer, vamos dizer assim O servidor original dele aí, beleza? Que alguém criou propriamente pra isso E cara, não estou achando ele, ele está por aí escondido E eu vou tentar procurá-lo Beleza? Vamos lá Olha só, vamos olhar no mapa todo pra ver se nós achamos ele Mano, que medo, velho Se ele estiver por aqui já era pra mim Se ele estivesse por aqui, mas ele não está por aqui Eu vou ter que ir lá rapidão, do outro lado Vamos procurar ele, vamos encontrar ele aí rapidão Cara, ô, assustou muito, demais Ele vem esfaqueando você todo Ele vem com a faca e sai esfaqueando Vamos ver se ele não caiu Será que tem como cai fora do mapa? Será que ele é meio bugado? Eu sei que esse Ghast aí estava muito doido, cara Está muito doido atrás de mim Não deu nem tempo pra ele... Pra eu reagir aí Que ele já veio pra cima, cara Vamos hackear esse mapa dele inteiro aqui Do Ghast, beleza? Olha ele ali Olha ele Nossa, mano Hackei Destruí ele Eu destruí ele, peguei ele Deixa eu encostar Olha só, destruí ele Ele vai aparecer de novo Corre, 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 bichão, velho Ai meu Deus, destruí o chão Destruí o chão Cara, que medo, velho O mais sinistro aí É que quando eu quebro algo Ele também atravessa Então destruí o mapa, vamos dizer assim Eu acho que eu não vou poder jogar demais Olha só Chegou outro carinha aí no mapa Só que aqui tem um modo sobrevivência aqui ainda De você estar vivo Vamos correr aqui É o GR É o nome dele Não sei se ele é BR Vamos esperar aí pra ver Cara, aqui é só o chão Só, mano Olha só Agora eu posso atravessar Acabei pausando o vídeo aqui sem querer, mano Minimizar a tela E acabei Baixar Vamos dizer assim Minimizando Cara Eu acho que ele bugou Eu acho que não vai ter volta pra ele não Deixa eu ver se eu consigo bugar os outros players Beleza? Eles não estão pulando lá embaixo Porque eu acho que também pra eles estão tudo bugado Deixa eu ver se eu consigo matar eles também Olha só Eles caem também Eu posso alterar esse mapa Vou destruir esse mapa completo aí Do Ghast Beleza? Depois nós entra aí de novo Só pra zoar ele Rapidão Olha só Vou destruir esse mapa inteiro aí Cara E eu vou falar pra ele O GR aí é BR Eu acho que o Deide também Pode ser Eu não sei como é que é Mas vou derrubar os caras tudo, cara Olha só Vou derrubar eles Derrubei Derrubei Agora eu vou derrubar ele Olha só Falou É muito legal, cara Esse hack Pera aí Eu vou quebrar tudo aqui de novo Tô quebrando tudo aqui Eu não posso quebrar esse aqui Que eu estou em cima Senão já era pra mim Eu vou cair lá embaixo Olha só Vou quebrar agora Vou derrubar eles de novo Vamos quebrar aqui Onde eles estão pisando E vamos quebrar o respawn Vamos ver se vai ter como spawnar Mesmo assim Olha só Vamos ver se eles vão spawnar de novo Eu acho que não vai spawnar mais Eles vão ficar tudo bugado aí Agora Fora do mapa Vamos fazer o teste Vou pular também lá embaixo Pra ver como é que vai ser Acho que nenhum guest pode Mais spawnar Deixa eu pular rapidão E vou ver se está muito lag aí Pra nós podermos estar resolvendo Qualquer coisa Beleza? E eu vou trazer um mapa aí Que é Torrex sim Vou falar pra ele assim Torrex sim Vou falar pra ele aqui Que é um mapa aí Que eu vou Ah, já ia falar Que eu estava gravando Mas tudo bem Olha só Vamos destruir tudo Boa parte aí foi destruída E cara Eu acho que não Não dá mais pra Spawnar Olha só Você buga Olha só Eu vim pra outro mundo Eu vim pra outro Vamos ver pra outra terra aqui Será que o guest aparece aqui? Depois que eu destruí o spawn Eu vim pra esse lugar Que misterioso O que é isso aqui? Olha só isso Vamos ver se eles acham Uma arma aí Pra eu estar usando Contra o guest Não, não tem nada aqui Você é doido? Então vou dar uma Resetada aí Vou dar um Loading Rejoin Deixa eu ver Isso aqui tem como fazer isso Pera aí Olha só pessoal Quando você não souber Você tem que clicar assim Pra ver se aparece Olha só Tem como Tem como fazer um Rejoin Rejoin Deixa eu ver aqui Olha só Vamos ver se eu consigo Entrar de novo Só que como tem alguém no mapa Vai ser um pouco ruim Então pessoal Voltamos aqui Eu entrei no jogo Saí E entrei de novo Agora vamos procurar Aquele guest Mano Vamos ver se nós achamos ele Que eu vou desmontar ele novamente Só que eu tenho que ser rápido Porque senão eu posso destruir o chão Olha só Já tá vindo o bicho Pega o bicho Pega o bicho Pega o bicho Pega ele Peguei Peguei Destruí ele Destruí ele a tempo Caindo mano Que épico Destruí ele caindo Deixa eu colocar aqui de novo Aqui o O hack aqui Mas tem que abrir ele de novo Tem que abrir ele de novo Deixa eu abrir aqui rapidão Olha só Oblivon Oblivon Vou abrir o Oblivon E agora ele já tá injetado Já aparece Deixa eu ver Já tá injetado Agora o bitos Pronto Aqui eu vou estar usando de novo Ele vai aparecer em algum lugar Qual lugar que ele vai aparecer agora? O ghast mano E agora? Tá muito tenso Sei que eu tive que ser rápido Pra destruir ele Ele é muito rápido E cara Tem um lá que você invoca ele Você espera lá E você acaba tendo que invocar ele E eu vou estar vendo Se eu posso trazer esse vídeo Beleza? Se estiver dando tudo certo Eu vou trazer ele também Se vocês gostarem Deixa muito like então Pra tá apoiando Pra tá ajudando bastante aí Eu percebi que não tá dando lag Nesse gravador Nesse mapa aqui né Mas como o ghast não tá aparecendo mais Eu acho que ele deve ter bugado Que eu destruí o chão novamente aí Eu não deveria ter feito isso Caraca mano Então Pessoal vou deixar vídeo por aqui Mas calma aí Antes de você vai ter destruído o mapa inteiro né Vamos ver se eu destruí aquele mapa lá Que não estava antes Não estou conseguindo Mas eu acho que posso copiar algumas coisas aqui ó Copiei aqui ó Vou copiar tudo aqui Copiando também Vou fazer um piso pra mim Pronto Olha ele lá Acho que é ele que estava resetando ali Já sei o que eu vou fazer Pra salvar o ghast aí Vamos ajudar ele dessa vez Espera aí Olha só cara Vamos tentar ajudar ele Nós não somos mais inimigos Nós somos amigos Amiguinhos Deixa eu ver aqui Aqui por baixo aqui ó Olha só Deu ruim É a cadeira que está caindo né Cara Essa cadeira está caindo Ou eu que peguei essa cadeira Ah tá Então Eu não sei o que aconteceu Sei que pra mim que eu vi Olha lá Ele caindo lá Sei lá Tudo bugado isso aqui cara Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo aí muito Legal aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse ghast aí Destruindo ele Hackeei o mapa inteiro Não sei de quem que é esse mapa E eu vou estar vendo o criador depois E eu vou trazer aí O mapa original mesmo Que foi de onde saiu Essa lenda Beleza Isso aqui foi apenas um teste Pra ver como eu consigo fazer Os hacks da hora E como vai funcionar E como funcionaria Beleza Espero que vocês tenham gostado E Cara Deixa muito like E escreva mesmo E escreva assim mesmo Porque assim você vai estar participando Dos 10 mil robux Que vai ser sorteado Quando chegar em 30 mil Beleza Chegar em 30 mil Vai estar sendo feito aí O sorteio E não se esqueça disso Cara Ajuda muito Ajuda muito mesmo Olha só Vou destruir todo o mapa Aqui rapidão Olha só Eu posso destruir Uma grande parte aí Em distância Só que lá Eu não consigo alcançar ainda Deixa eu ver se tem como Eu ia até lá Pera aí Eu já ia parar o vídeo aqui Mas toda hora Eu fico curioso Pra saber O que acontece Em algumas situações Deixa eu ver aqui de novo Nossa Eu vou me bugar A mim mesmo Pera aí Olha só Consegui pisar aqui agora E agora Vamos ver se eu consigo pisar aqui de novo Olha só Vamos subindo Faz escadinha aí Pra nós poder Chegar um pouquinho mais perto Destruir aquele mapa inteiro Cara Olha só que épico que vai ser Deixa eu colocar um pouquinho mais baixo Pera aí Deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo Olha só Que doideira mano Pera aí Aqui Pronto Uh Cai Agora Mais um pouco pra frente Sabe que o guest tá lá mano O 666 né O guest 666 Deixa eu colocar aqui rapidão Se você tivesse ido até o final Espero que tenha gostado mesmo Pera aí Não dá ainda Não dá Não dá Não dá Deixa quieto Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Tamo junto Até a próxima hein Falou